A Zariane, um elemento de valor D, seguido de subida para Irundel, para Cristo Invertido, perdão. Irundel agora, sim. Este movimento que ele está a realizar agora é o Tambacos, é o seu próprio nome. Novamente, ligação para Cristo Invertido. Muito bem. Estas ligações de balanço para a força são uma das características dos novos exercícios de argolas. Muita segurança nos gigantes. Prepara a saída do pembranchado.